Concedo a palavra ao ministro deputado Jair Bolsonaro, PP, Rio de Janeiro. Peço um minuto lá, Sr. Presidente. Uma rápida radiografia em números do que é o desastre da administração do embaixador Celso Amorim à frente do Ministério da Defesa. Salário mínimo no Brasil, R$ 678. Salário bruto de um recruta, aquele pobre que presta serviço militar obrigatório. R$ 537. Evasões de capitães e tenentes das Forças Armadas no ano passado, 249 profissionais de academias. Previsão para esse ano, 270. O número de praças é só multiplicar por 3. Medida provisória 2215 que trata da Lei de Remunerações Militares. Completa agora em dezembro, 13 anos sem ser votada. A garotada que se forma nas academias militares, nesse ano, agora em dezembro, salário bruto no aspirante oficial, R$ 6.100. Salário líquido, R$ 4.700. Terceiro sargento, salário líquido, R$ 2.700. Compensação orgânica de um oficial que, porventura, tenha feito o curso de paraquedismo como cadete e residente. Valor R$ 7. Essa é a vergonha que é a administração do Celso Amorim à frente do Ministério da Defesa, presidente. Obrigado. Obrigado. Obrigado.